Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui no shopping. O que a gente vai comprar? O que a gente vai comprar? Vamos comprar as coisas do Caio. Da cama nova. A gente vai comprar. A gente vai comprar. A gente vai ficar muito? Lindo. Então vem com a gente pessoal. A gente vai se divertir muito. Para comprar as meninas, né? Sim. Até daqui a pouco. Cadê o arroba? De cama para pôr? Aqui não é. Essa que você escolheu? E você Lili? Eu quero esse papel também. Aqui é parte da mamãe. Eu também quero esse papel. Vem cá, vamos ver os pijaminhos. Olha a camisola da Elsa. Que lindo, olha a da mamãe. Olha! Eu estou vendo! Olha a camisola da Elsa. Vem cá, meu Melvin. Olha a camisola da Elsa. Olha o que mais aqui Gente, olha isso O que é isso, gente? Vamos ver a camisola aqui Deixa eu ver, Melissa Você quer qual, Lilica? Você quer a do gatinho? Eu quero E você quer qual, Melissa? Você quer que eu tenha, Melica? Ó, Zé, Melia! Olha lá! Nossa! Isso aí! Você quer que eu, Melica, Melia? Você quer que eu, Melica, Melica! Você quer que eu, Melica? e então é e aí não é aqui já tenho A gente tem malas... É que eu também a Zé! Olha, tem duas Zé! A Zé, a Zé! A Zé, a Zé pode levar duas Zé! Aqui! Não é legal! A Zé! Não é legal! Não é legal! Não é legal! Não é legal! O que é isso, Lilita? É a ponte! Tá gostoso, meu amor? O que é isso, Memel? É a ponte! Mamãe, você já vai comer o meu? Vou comer o meu já! Já vou comer já! Ele é a minha sabestadinha! Eu vou comer ela! O que que tem mais é isso aqui? Música 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 Maravilhas! 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 Que legal! Música 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 E aí Música É assim que é? É assim que é? É assim que é? Ai! Olha! Deixa eu não afastar. Deixa eu não afastar. Deixa eu não afastar. Deixa eu afastar. Fala pra mim, tá gostando de passear só as meninas? Sim. Tá, Lilica? Eu tô com a maçãzinha. Maçãzinha, que gostoso. Eu gosto, eu quero um pouquinho de gás. Escuta, tá gostando de passear só as meninas? Sim, olha a maçãzinha. Tá gostoso, Manel? Que é isso? Um pouco de laranja e batata. Laranja, já? Ah, bom. E você, Lilica? Comeu toda a batatinha. Comeu toda a batatinha? Muito bem o lanche. Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Eu fiz algo de gás, não se inscreve no canal. Eu também. Você vai vir comigo também. Tem que comer coisa saudável, né? Sim. Vocês estão gostando de passear só as meninas? Minha, eu. Minha, eu. A gente está no shopping. Minha, eu. Minha, eu. Se inscreve no meu canal. O que é? Fuma, eu. Fuma, eu. Fuma, eu. Fuma, eu. É isso, Lilica? Vai contar a sua foto. Engasgou? Tem que tomar devagarzinho, né? Toma devagarzinho, já falei. Que isso, Bemela? Que cara é essa? O que é isso, Bemela? Ovinho de lenda, balaninha, né, ovinho? Acabou de chegar, a gente tá aqui faz um tempão. O que você fez? Você comeu agora? Taca a barriguinha cheia. Foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Olha a cima aqui, olha ela aqui em cima. Olha, olha a barriguinha, Guilherme. Essa barriguinha brinca assim e pera. Taca a barriguinha cheia já? Tô. Faz tempo que a Lili está aqui, nem sabe. Está embora então? Não. Está embora Lili? Quer? Vamos, Guilherme. Vamos. Está embora Lili? Tira a mão dele. Tira a mão. Olha agora o seu batom. O que vocês vão levar Lili? Um vermelho para você. Lili, calma. Esse não. Esse sim. Olha você. Já pegou os bastões, olha. Vamos. 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 O que você comprou aí? Muito batom e... Que é? Vamos! Vamos! Vamos a ver. Vamos! 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 Tchau. 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 Que lindo. Põe lá. Não pode tirar. Onde tem? Tchau. 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 Tchau gimana. Tchau. Tchau. E aí Mamãe, eu tenho que voltar a beber Olha, olha Eu tenho que beber Papai, eu tenho que beber Eu tenho que beber Eu tenho que beber A gente tem a loa A gente tem a loa Mãe, eu tenho que estar loa Mamãe, eu tenho que ir na loa A gente tem a loa Mamãe Eu tenho que ir na loa Mãe, eu tenho que ir na loa Mãe, deixa eu ver uma loa Aquela loa ali, mamãe Que é bello Que bello, mamãe Eu tenho a lilação Essa aqui mamãe, essa é a coisa que tem Eu quero, eu quero, eu quero lá lá